Luciano da casa e análise da coletiva do técnico, do fraco treinador, Paulo Pessolano. Um abraço aí pro Patrick, a gente trabalhou junto lá em Pernambuco, ele falou, manda um abraço aí pros mineiros aí de Pernambuco ali. Ah, que negócio é gogoboy, né? Não, na Jeep lá, ó, vacilão. Um abraço aí, Patrick. Vamos lá, entrevista do Paulo Pessolano. Diogo, foi um pouco redundante, as perguntas foram tudo no mesmo sentido. Três delas. Vamos lá, a questão da liderança do Cruzeiro, como é que os adversários enxergam. Então é o que o Ronaldo postou, é a visão da Cruzeiro Esporte também, e é muito Ctrl-C e Ctrl-V das últimas coletivas. Aonde que o Paulo Pessolano fala? A motivação dos adversários são maiores, além de ganhar do Cruzeiro, vale ganhar do líder. Então se preparem, os adversários se preparam mais, então o Cruzeiro tem que ficar atento, porque não ganhou absolutamente nada. E quando quebra uma sequência de vitórias assim, depois é difícil voltar até elas. Então o que o Cruzeiro tá fazendo é algo até muito acima da curva. Sete pontos do segundo colocado, com uma margem de jogos desse tanto, é uma diferença muito grande pra altura do campeonato. Então a fase do Cruzeiro é fantástica. Do mesmo jeito que tá ruim, custa sair, quando tá bom também não pode deixar escapar não. E contra o CRB, ele falou que vai ser outro jogo difícil, por tudo isso aí que vem envolvendo. Em relação ao jogo de hoje, o que que foi legal do Paulo Pessolano? Jogou bem, gostou, mas ele falou o seguinte, não ganhamos nada e tal, mas hoje mesmo errou muita coisa. Eu gosto... Ele reconhece, ele faz a leitura. Eu gosto disso. Ainda bem que o Paulo Pessolano fala, é claro que não é a maioria do chat, né? Mas quando eu e o Diogo comentam essas coisas aqui, meia dúzia que critica, vendo com maus olhos. Isso aí é muita gente com mimimi, que não gosta de conversar de problemas. Pelo contrário, é até metodologia. Ok, eu estou bem? O que que eu posso fazer pra melhorar? Isso chama um melhoramento contínuo. Qual que é o meu ponto fraco pra eu subir de nível? Primeira coisa, eu tenho que mapear isso, eu tenho que entender isso. Então é o que o Paulo Pessolano olha. Ele olha o jogo e fala assim, ó, beleza, jogamos bem, ganhamos. O que que eu posso melhorar pra continuar evoluindo? Esse senso crítico aqui é fundamental. Ótimo. Não é à toa que o Cruzeiro tá nessa situação, porque ele fala que, beleza, nós estamos bem nisso, mas agora conversar de problemas é mais difícil, Diogo. O que que a gente pode melhorar? O que que nós falhamos? O que que nós erramos? Isso aí é sensacional. É metodologia, mentalidade de europeu, de guardiola e por aí vai. Eu tô fazendo essa reflexão, Diogo, porque às vezes a gente fala isso daqui, é mal interpretado. Mas sem problema, sem estresse também. Não é grosseria, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Mas então concordo demais com a postura do Paulo Pessolano. Agora, o que que foi o novo da entrevista? Ele fez algumas avaliações individuais. Primeiro, a questão do Edu, aparentemente, que ele deixa na entrelinha, é parte física mesmo. Que perguntaram pra ele, assim, se ele pode jogar os 90 minutos do próximo jogo. Ele falou, possivelmente sim. Aí é aquele negócio, né? Que é até legal ele falar isso, Diogo. Porque também não é nenhum titular absoluto. Ele tem que sempre deixar o jogador estigado, querendo jogar. Mas a questão do Edu não é técnica, é parte física mesmo. O que me chama atenção é, Cruzeiro nas últimas duas rodadas folgou no meio da semana. Não teve adversários. Então, até hoje o Edu não está 100%. Agora, na semana que vem, já aperta a mão. Tem o jogo no meio da semana e no final de semana. Um jogo intenso dentro de casa. Que a torcida não vai deixar o time dormir nem um minuto. Vai cobrar sempre a intensidade. E depois é uma pedreira, Maracanã lotado. Torcida do Vasco, torcida do Cruzeiro também. Com certeza vai invadir o Maraca, mobilizar a caravana. Já tem essa repercussão, esses arranjos sendo feitos. Então, dois jogos muito intensos, né? Então, torcer para o Edu se preparar e voltar em relação à quantidade de minutos em campo. Na hora certa, que são dois jogos que vamos precisar muito dele. Depois, uma coisa que ele enalteceu é a importância do elenco. Deu os parabéns ao Pedro. Pedrão, né? Que é um armário 2x2. E entrou sério, tá, moleque, tá? E depois também para o Pedro Castro. O que ele quis falar desses dois jogadores? Que é importante o grupo estar ligado. Que todos serão úteis, todos serão necessários, todos terão oportunidade. Então, elogiou esses dois na mesma característica que não vinham atuando. E entrou muito bem. E depois, outro jogador que a gente sabe. Que é de confiança do Paulo Pessolano. É uma indicação dele. Que é o Paes. O Paes já jogou com ele em outros clubes no Uruguai. Na entrevista, na estreia dele. O que ele falou do Paes? Chamou ele de Coringa. Falou assim, ó. Ele é muito inteligente. Consegue fazer várias funções dentro de campo. E é um jogador muito regular. Traduzindo, né? Um jogador da confiança do Paulo Pessolano. Hoje, ele ainda ressaltou isso. Falou o seguinte. Falou a mesma coisa com outras palavras. Diz-se, né? Que ele é um jogador que joga mais avançado. Na verdade, ele é um meia, o Paes. Até hoje, não atuou assim. Começou de titular, na lateral. Depois, teve alguns momentos de partida que ele jogou mais na frente. Mas hoje, na gestão, o Paulo Pessolano Cruzeiro. Atua mais como ala. Mas ele falou assim, ó. Mas eu tô precisando dele lá. E ele tá correspondendo. Então, é legal essa entrega também do Paes. Que não é aquele cara assim, ah, eu sou meio de campo, né? Eu, lateral, nada a ver. Porque lateral, pelo contrário. É uma das posições que mais corre dentro do jogo. E cara que é meio de campo, atacante, geralmente não gosta de ficar correndo atrás do defensor, não. E então, além dele ter essa qualidade técnica, ele é comprometido taticamente também. E ele fechou falando o seguinte. Ele oscila muito pouco. Ele é sempre nota 7, que é alto. Um jogador regular é difícil. Então, tem muita confiança. Tinha antes de vir. E ainda tem confiança do Paulo Pessolano. Então, fechamos a coletiva. Nada mais de novo. Então, show de bola. Descansar aí na ação azul. Cabeça lá em cima, legal. E daqui a pouco, é o clima já de quarta-feira. Balançar o Mineirão contra o CRB. Lotar toca três.